Galera, antes desse vídeo começar, quero recomendar a vocês dois canais de dois amigos meus O link vai ter na descrição, passa lá e comenta, vem pelo Douglas aí E valeu é nóis, deixa o like aí e inscreva-se no canal caso não for inscrito, valeu é nóis Take me away And it comes on and on and on Talks on and on and on That go and away, girl You're my American dream Oh, my American dream Oh, my American dream Música 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 Música